Emocionada com as chaves de casa nas mãos, Dona Maria comemorou a realização de um sonho. Graças a Deus, muito bom. Estou muito emocionada, não consigo nem falar. Aos poucos, a tristeza dos tempos difíceis vai ficando para trás. Romilda chegou a ser despejada com o filho pequeno porque não tinha como pagar o aluguel. E sair para onde? Eu imaginava até ir para o rodoviário que vai ser onde fica 24 horas aberto. Então, por isso que eu te digo, é muito grande essa minha emoção hoje. A Prefeitura de Uberaba, através da Coagra, finalizou mais uma etapa do programa habitacional do município. Desta vez, 194 casas dos residenciais Marajós 1 e 2 foram entregues, totalizando mais de 1.200 imóveis. Só para Uberaba, o governo federal destinou recursos para a construção de mais de 11 mil unidades. Os empreendimentos são voltados para famílias com renda de, no máximo, 1.600 reais. Os próximos contemplados serão os moradores dos residenciais Rio de Janeiro, Girassóis 3 e 4 e Alfredo Freire, etapas 1 e 2. Reprovamos inúmeras famílias que, infelizmente, não possuem os critérios ou tentam burlar essa situação para que chegue nesse momento aqui, realmente, quem precisa da casa própria. Música Música Música